Oi, eu sou o Pitel. Finalmente o meu canal chegou a marca de 10 mil inscritos. Cara, quantos dias eu sonhei com esse momento e hoje finalmente o canal atingiu essa marca. E no vídeo de hoje, com uma forma de agradecer vocês por essa marca tão importante para mim, eu vou contar um pouco da minha história, porque nem tudo é como parece. Possa ser que a minha história de alguma forma motive vocês, eu não sei cara. Eu vou contar um pouco da minha história para que vocês me conheçam melhor. Então, por favor, assista esse vídeo até o final, porque vai valer muito a pena. Eu me chamo José Lucas. Sim, pessoal, esse é meu nome de batismo, José Lucas. José porque é o nome do meu pai, minha mãe colocou uma forma de homenagear meu pai. E Lucas, eu não sei porquê, meus pais gostaram do nome e colocou Lucas. Então, meu nome é José Lucas, eu tenho 20 anos de idade e já estou um pouquinho velho. Cara, minha história com o YouTube não começou nesse ano de 2020. Eu estou no YouTube há muito e muito tempo. Vou contar um pouco da história da minha vida. Eu sempre fui um garoto tímido, introvertido. Nunca fui um garoto popular nem sociável. Eu já sofri muito bullying, muito preconceito ao longo da minha vida. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu estava no primário, tinha um garoto que batia em mim. E para ele não bater em mim, tinha que dar minha merenda para ele. Ou seja, eu ficava com fome. Ele comia minha merenda, senão eu apanhava. Minha mãe descobriu e foi no colégio reclamar. E isso não adiantou, cara. Depois que minha mãe foi reclamar com a diretora sobre essa situação, aí foi que ele me bateu mais ainda. Depois disso, eu não contei mais para minha mãe, porque eu sabia se eu contasse, se ela fosse reclamar e apanhar mais. Ou seja, desde a minha infância, eu passei por muitas situações complicadas. Esse mesmo garoto ficava pegando minhas coisas e usando. Cara, eu não podia fazer nada. Eu era muito covarde naquela época. E por causa disso, infelizmente, eu acabei desenvolvendo um problema capilar que meus pais gastaram muito dinheiro. Graças a Deus que naquela época meus pais tinham plano de saúde e tal. E eu pude me tratar, cara. Eu desenvolvi um problema no couro capilar. O tratamento para combater essa doença é um tratamento muito doloroso, cara. Poxa, eu não gosto nem de lembrar. Também quando eu era pequeno eu tinha um problema que qualquer coisa eu caía, eu caía fácil. Eu nem me lembro qual é o nome desse problema. Eu não poderia correr, que quando eu corria eu caía fácil e tal. Eu tomava um monte de vitamina e tal. Mas graças a Deus, né, eu fiquei bem. E o menino Lucas cresceu, né. O pitelzinho cresceu. E quando eu cheguei na escola eu achei que ia mudar, que eu não ia apanhar mais. Porém, eu estava enganado, cara. Eu sofria muito bullying, muito preconceito. Era muito alto para um garoto da minha idade e era muito magro. Então, por conta disso, os garotos simplesmente me batiam. E eu sofria muito preconceito, cara. Eu sempre fui um cara inteligente. Todo mundo falava isso e tal. Meus amigos na escola eram igual eu. Eram garotos introvertidos que apanhavam também. Ou seja, eu só andava com garotos que nem eu. Porém, depois que eu saí do primário e tal. O jogo virou, cara. Eu comecei a andar com caras dos valentões da escola e tal. Foi daí que começou a minha perdição. Depois que eu comecei a andar com esse tipo de pessoa. Eu comecei a filar aula. Eu tomei suspensão. Tomei advertência no colégio. E foi daí que eu perdi pela primeira vez de ano. Em 2014, eu quis ser goleiro. Sim, eu quis ser goleiro. Acreditava fielmente que em 2018 eu seria o goleiro da seleção brasileira. Apesar de eu não levar nenhum jeito como goleiro. Eu acreditava nessa possibilidade. Treinei por cerca de oito meses. Porém, não deu certo. Foi daí que eu comecei a criar canais no YouTube. E eu comecei no YouTube, pessoal. Não com um canal só meu. Eu comecei com um canal junto com meus amigos. Eu criei um canal de rap que se chamava Quarteto Fodrástico. Junto com meus amigos. E a gente, naquela época, assistia muita batalha de rap. A gente assistia muçulmano. Assistia a Taus. Assistia a Sete Minutos. A gente assistia muito canais de rap no YouTube. Eu me lembro que naquela época, a única casa do meu bairro que tinha Wi-Fi era a minha casa. Meus amigos vinham tudo aqui para a minha casa. Para ficar acessando a internet. E a gente ficava tudo assistindo vídeos de rap e tal. E quando a gente chegava na escola, a gente começava a batalhar e tal. A gente gravava, postava nesse canal e tal. Então esse foi um dos meus primeiros canais. Depois do meu primeiro canal solo mesmo que eu tive. Foi o canal JL. Como já diz, né? JL porque meu nome é José Lucas. JL é a abreviação do meu nome José Lucas. Então eu tive esse meu canal JL. E nesse canal, no início, é um canal de tutorial. Até que um belo dia, um rapaz me pediu para fazer um banner. Isso foi em 2015. Ele me pediu para fazer um banner e tal. Ele me mandou fazer um banner, né? Parecido com o de um canal. Que era o canal do Coala Maneiro. O canal do Gabs. E era um canal de edição Dogs. E foi daí que eu acabei conhecendo a edição Dogs. E eu criei um canal. E graças à edição Dogs que eu aprendi a editar. Eu nunca fui bom na edição. Minha edição era muito ruim. E eu achava que era boa. Todo mundo falava que a edição era ruim. A galera me xingava. Não dava desistindo. Mas tinha pessoas que me falavam que era meu fã. Esse canal chegou a ter 4 mil inscritos. Mas depois eu acabei perdendo ele. Tive outros canais. Até que eu tive um canal chamado Seu Jerry. O nome foi inspirado naquele cantor de funk. Por causa da música Bum Bum gravada. Eu gostava muito de funk naquela época. Sim, eu curtia muito funk. E esse canal deu certo. Ele é de edição Dogs. Esse canal chegou a 4 mil inscritos novamente. Porém, o inteligente aqui resolveu querer vender esse canal. Sim, eu quis vender esse canal. Porque todos os meus colegas tinham trocado de celular. Eu estava com um celular novo. E eu era o único que estava com um celular antigo. Que não rodava nada. Então meus pais não tinham condição de dar. Eu falei, então eu vou vender esse canal. Com dinheiro eu compro um celular. E eu vendei por cerca de 600 reais. O canal tinha cerca de 100 reais. Que eu tinha ganhado através da monetização dos vídeos. Porém, eu tomei um golpe. Sim, cara. O cara fingiu que tinha depositado dinheiro no banco. Porém, ele emitiu um comprovante falso. E eu acabei caindo nesse golpe. E eu perdi esse canal. Depois eu tive diversos outros canais que não deram certo. Isso aconteceu em 2016. Até que em 2017 eu criei meu canal de músicas. Foi na época que eu entrei na igreja. Sim, cara. Eu sou evangélico. E foi daí que eu criei um canal de músicas. De músicas evangélicas. Eu tinha amigos, cantores. Que eles gravavam a música e mandavam pra mim. E eu postava nesse canal. Eu tratava a música. Melhorava a qualidade. Cara, eu fazia tudo organizadinho. Meu canal era muito organizado mesmo. Nem à toa que esse canal cresceu. Inicialmente o nome desse canal era baseado em um nome de uma página. Mas depois eu mudei para meu nome Lucas Queiroz. Depois eu mudei para Project LQ. Esse canal cresceu. Chegou a ter 15 mil inscritos. Em 2018 eu comecei a ganhar dinheiro com ele. Eu comecei a ganhar dinheiro em 2018. E ganhei até abril de 2019. Ganhei um dinheiro considerável. Um canal de 15 mil inscritos. Estava me rendendo muito mais do que dois salários mínimos. Ou seja, um garoto de 18 anos. Ganhando mais de dois salários mínimos. Trabalhando apenas de vez em quando. E um dia eu fazia dois vídeos. Aí eu ficava dois dias sem trabalhar. Porém, cara. Em um belo dia eu acabei perdendo tudo. Isso aconteceu em 2019. E foi daí que eu me vim de uma situação bastante complicada. Eu já estava com 19 anos de idade. Meu trabalho era no YouTube. Porque estava dando certo. Eu estava vivendo disso. Consegui comprar muitas coisas. Porém, eu tinha acabado de comprar um computador novo. Porém, eu dividi esse computador no cartão. Porque eu acreditava que isso seria para sempre. E eu estava completamente equivocado. E quando eu perdi tudo. Perdi a monetização. O canal tinha tomado um strike. Parecia que eu ia perder o canal, mano. E todos os vídeos pegam direitos atuais. Que foi o pior dia da minha vida. Uma semana depois, minha mãe conseguiu as vagas de jovem aprendiz na empresa que ela trabalhava. E eu comecei a trabalhar lá. Eu passei jovem aprendiz aqui no Brasil. Primeiro você tem que fazer o curso. Então, eu fiquei seis meses fazendo um curso. Seis meses trabalhando. Antes de eu começar como jovem aprendiz. Uma semana antes. Eu tinha entrado na academia. Sim, cara. Aquele moleque magro e tal. Coloquei o shape. E meu canal, que antes era de música. Se tornou um canal de musculação. Ser magro não é bom em nenhum ponto. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui. Algumas coisas. Algumas situações que eu vivenciei sendo magro. Primeiro ponto. É a dificuldade que você tem de encontrar roupa. Primeiramente. Porque quando você é muito magro. Geralmente as roupas sempre costumam ficar um pouco afogadas. Mas para mim era tudo mais difícil. Sabe por quê? Porque não bastava só eu ser magro. Disgo, desnutrido. Magro de ruim. Eu também era extremamente alto. E isso dificultava dez vezes mais. Além de eu ser alto. Era magro. Ou seja. A camisa GG ia ficar extremamente afogada em mim. Então a minha única opção era utilizar a camisa P. E era isso que eu me comprei. A camiseta P. Porém, portanto, com tudo todavia. A camiseta P ficava super curta em mim. Parecia que minhas pernas eram maiores do que todo o meu corpo. Parecia que eu tinha algum tipo de deformação. Parecia que minha perna se desenvolveu mais do que o meu tronco. Minha parte superior. Cara, ficava extremamente escrota. O canal começou a ser o canal de musculação. Mas depois começou a dar tudo errado. O canal tava com 18 mil inscritos. E não pegava nem 100 visualizações por vídeo. E eu também não tinha tempo pra postar. Porque eu acordava todo santo dia. 5 horas da manhã. Eu tinha que acordar mais cedo que meus pais. Porque eu tinha que sair de casa 6 horas. Pra pegar o ônibus. 6 e 20. E depois eu pegava esse ônibus. O curso era em outra cidade. Depois do curso eu vinha pra casa. Chegava aqui quase uma hora. Sendo que eu tinha que estar no colégio 1 em 15. Eu chegava em casa. Desarrumava. Tirava os materiais do curso. Colocava os materiais da escola. Colocava a roupa da academia. Porque quando eu saia do colégio. Eu ia pra academia. Às vezes quando eu ia pra igreja. Eu colocava a bíblia dentro da mochila. Então era tudo muito corrido. Cara, eu comecei a viver assim. Chegava no colégio atrasado. Saia do colégio correndo. Ia pra academia. Da academia pra igreja. Ou seja, eu saia de casa 5 horas da manhã. E só ia ver meus pais mesmo. 10 horas da noite. Que era a hora que eu chegava em casa. Chegava 10 horas da noite. Só queria jantar e dormir de novo. Eu vivia um ano desse jeito. Nesse tempo, cara. Eu não tinha tempo para o YouTube. E o YouTube sempre foi meu sonho. Eu tinha começado lá em 2014. Era meu sonho ter um canal. E eu comecei a trabalhar. Porém, eu não gostava do que eu tava fazendo. Eu só trabalhei mesmo. Eu só aceitei esse trabalho. Porque eu tinha que pagar o computador. Que eu tinha acabado de comprar. Até porque meus pais não tinham condições. E durante esse período. Que eu trabalhei de jovem aprendiz. Todo o dinheiro, basicamente. Foi pra pagar a dívida do computador. Porque a prestação era bem alta. E ainda por cima. Eu tinha acabado de comprar um celular. Eu fico muito triste. Porque o ano de 2019. Eu não vivenciei meu último ano da escola. A galera viajou no final de semana. Porém, eu não fui, cara. Eu não tinha vontade de sair. Eu já saí a semana toda. Eu tinha essa rotina corrida. Então, eu tava muito cansado. Então, eu sinto que eu não vivi meu último ano de escola. E comecei esse ano de 2020. Eu já tinha acabado o curso. Já tinha começado a trabalhar na empresa. Até que chegou esse período de quarentena. E eu fiquei em casa. E foi daí que eu voltei a assistir Orochinho. Eu assisti Orochinho naquela época. Que ele postava vídeo de Naruto no canal dele. Tio Orochi. E eu conheci o canal do Gularte. E conhecendo o canal do Gularte. Comecei a assistir os vídeos dele. E o YouTube me recomendou um vídeo do Gulzinho reagindo ao vídeo do Digo. Foi daí que eu conheci o canal do Digo. E fui assistir os vídeos dele. Cara, eu gostei muito. Eu fui lá e me inscrevi em todos os canais que o Digo era inscrito. Foi daí que eu resolvi, né. Fazer vídeos de opinião barra comentário. Eu postei primeiramente. Nenhum canal meu não deu certo. Aí eu postei no meu canal falido, né. De 19 mil inscritos. Que não pegavam nem 100 visualizações. Esses vídeos não pegavam nem 80 visualizações lá. Foi daí que um dia, cara. Eu criei esse canal. E o nome Pitel, cara, foi por causa do Piozinho. Sim, cara. Eu vi o nome do Piozinho. Esse nome ficou na minha mente. Piozinho, Piozinho. Eu pensei no nome Pitelzinho. Porém, eu não coloquei Pitelzinho. Porque eu falei que ia ficar muito parecido com o nome Piozinho. Aí eu coloquei Pitel. E o que me motivou a criar esse canal. Foi porque eu vi que o Digo fazia um potencial. Então eu criei esse canal na experiência de um dia aparecer no potencial do Digo. Porém, infelizmente. Eu não apareci no potencial do Digo. Quando eu criei esse canal foi muito difícil. Porque eu não conhecia muito a comunidade. Eu não conhecia muito como funcionava. Eu não sabia como as pessoas sabiam do assunto do momento. Eu não usava Twitter até então. E eu pedi ajuda a algumas pessoas. Alguns criadores. Teve pessoas que me ajudaram. E teve pessoas que me ignoraram. Me trataram de qualquer jeito e tal. Eu fiquei muito triste, né? E hoje em dia essas pessoas que me desprezaram e tal. Que não me ajudaram. Muitas dessas pessoas desistiram dos seus canais. Mas já eu não. Eu sigo em frente. Estou na luta até hoje. E meu canal foi crescendo aos poucos, cara. Mesmo eu passando por todas essas situações difíceis e tal. Eu não desisto. Eu vejo muitas pessoas desistindo por muito pouco. Porém, eu não vou desistir porque é meu sonho, cara. Eu vejo o YouTube como uma porta. Como uma oportunidade. Eu, quando esse canal realmente começar a dar certo de verdade. Eu quero expandir, cara. Não só viver somente desse canal. Não somente viver do YouTube. Eu quero investir em diversas coisas. Em diversos negócios. Tenho diversas ideias. Diversos projetos na minha mente. Já sei o que fazer quando esse canal começar a dar certo. Começar a ter retorno financeiro de verdade. Até porque eu tive tempo suficiente, mano. Seis anos, não é brincadeira. Seis anos pensando na mesma coisa, não é brincadeira. Eu tive tempo suficiente, né. Pra saber o que fazer. Quando um dia eu desse certo no YouTube. E agora parece, né. Que tá dando certo. Claro, eu não tô vivendo os meus melhores dias. Eu tô passando por situações bastante complicadas. O canal, muitas vezes, pra mim, foi como um refúgio, cara. Porque quando eu tô passando por uma situação complicada. Tipo, eu tô triste. Eu vou lá, produzo um vídeo. E isso, querendo ou não, me alegra. Vendo os comentários de vocês. Isso me alegra, cara. Me deixa muito feliz ver os comentários de vocês. Ver que vocês estão gostando do vídeo. Ver que vocês estão gostando do canal. E o canal, né, chegou aos 10 mil inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveu no canal. Eu agradeço a cada um de vocês mesmo, de coração. Muitas pessoas perguntam se eu vou fazer um potencial. Pessoal, eu não pretendo fazer um potencial tão cedo. Porque a última vez que eu tentei fazer uma coisa legal aqui no canal. Com o canal chegou a mil inscritos. As pessoas não colaboraram. Fizeram tudo completamente diferente do que eu falei. Então, eu não pretendo fazer um potencial agora. E eu resolvi fazer esse vídeo. Porque possa ser que esse vídeo motive você de alguma forma. Então, pessoal. Essa, basicamente, foi a minha história. O resumo da minha história. Eu não pretendo contar a minha história de novo. Essa é a minha história até aqui. Eu pretendo contar coisas boas. Porque até aqui não teve muitas coisas boas que aconteceram ao longo da minha vida. E eu gostaria de lembrar para vocês que eu criei um novo canal. Sim, eu criei um canal chamado Pitelzinho. E esse canal secundário eu vou postar vídeos mais descontraídos. Então, inscreva-se lá, por favor, no meu novo canal, Pitelzinho. E ajude aquele canal a crescer. Que vai ser meu canal secundário, meu canal reserva. E esse aqui vai continuar sendo meu canal principal. E lá no meu canal secundário, de vez em quando, eu vou estar postando vídeo e tal. Então, inscreva-se todos lá, por favor. Eu queria agradecer ao MRP, né? Porque ele é o único YouTube, cara, que eu conheço desde o início do canal, cara. É a única pessoa que continua falando comigo até hoje. Então, muito obrigado ao MRP por estar dando força aqui. Por estar ajudando com o canal. E eu peço também que todos vocês se inscrevam no canal dele. O canal dele é um canal muito da hora, cara. Eu não sei como o canal dele ainda não estourou. Porque o conteúdo que ele faz é um conteúdo muito top. Então, passe todos lá no canal. Então, pessoal, esse foi basicamente o vídeo de hoje. Contei para vocês um pouco da minha história. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu acredito que você gostou. Então, deixe seu like se ainda você não deixou. Inscreva-se no canal se você quiser me ajudar, né? Esse jovem sonhador que sonha com isso há 6 anos. Que um dia eu chego aos 100 mil inscritos. Então, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Convide seus amigos para se inscrever no canal. E esse vídeo foi um especial de 10 mil inscritos. Eu quis fazer um vídeo contando a minha história. Porque possa ser que eu motive alguém de uma certa forma. Então, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Siga nas redes sociais. E um beijo do Peterzinho.